Quando o assunto é guerra, as crianças são extremamente vulneráveis. Pouco importa de qual lado ela está. Num conflito armado, uma criança sempre é uma vítima. Quando se pensa na relação entre guerra e criança, muitas vezes imaginamos ela sofrendo por conta de bombardeios, sendo vítimas de balas perdidas, abandonadas porque os pais morreram ou qualquer coisa horrível desse tipo. Só que, inúmeras vezes, o sofrimento da criança vem por outra via. São inúmeros os exemplos em que a criança é recrutada de maneira forçada e normalmente por milícias e é obrigada a se tornar um combatente e a lutar na guerra como se fosse um adulto. Estima-se que, em pleno século XXI, ainda existam 200 mil menores de idade sendo utilizados como parte de grupos armados. E não dá pra cair na ilusão de que elas simplesmente pegam armas e vão pra luta. A grande maioria delas acaba se tornando escravo, sofrem abusos, torturas, são afastados dos pais e por aí vai. Em 2005, um escritor nigeriano com um nome absurdamente complicado que eu me arrisco a dizer que é o Zodinma Uelá, ele publicou um livro chamado Feras de Lugar Nenhum, que é esse livro aqui. A obra trabalha justamente esse tema, mostrando as consequências profundamente negativas que a guerra pode causar numa criança que se tornou soldado. Para uma criança soldado, o perigo é uma coisa quase que permanente. Para começar, ela já pode perder a vida num conflito em si. Além disso, muitas vezes ela não consegue fugir do grupo armado que faz parte porque é constantemente ameaçada de morte. É praticamente um beco sem saída. O narrador e protagonista do livro Feras de Lugar Nenhum é um menino chamado Agu, que vive rigorosamente essa situação. Ele foi recrutado de maneira forçada por uma milícia que invadiu o vilarejo onde ele morava com a família. Não se sabe ao certo onde essa história se passa. Apenas que é na África. Eu acredito que o autor tenha se baseado, de maneira geral, nos conflitos e guerras civis do continente africano. Mas também é possível que esse autor, talvez pelo fato de ele ser nigeriano, tenha se baseado na Guerra Civil da Nigéria, que é mais conhecida como Guerra do Biafra. Esse conflito aconteceu na Nigéria entre 1967 e 1970 e provocou a morte de, se eu não me engano, mais de um milhão de pessoas. Ao longo do livro, temos a perspectiva do menino, do Agu, tanto sobre sua condição atual, onde ele é obrigado a matar pessoas, muitas vezes das maneiras mais cruéis possíveis, quanto sobre o seu passado, onde a maior das preocupações dele era simplesmente brincar com os amigos. Mesmo nessa situação complicada, o Agu consegue fazer amizade com um outro menino, um garoto chamado Stryker, conhecido como Stryker, que aparentemente não fala absolutamente nada, por conta própria. Ele não diz uma única palavra, não fala nada. Ele só responde o Agu, ou tem algum tipo de diálogo com ele, concordando ou negando as coisas com a cabeça e fazendo desenhos no chão. Ao que parece, o autor quer demonstrar que esse garoto teve alguma espécie de trauma, alguma situação bastante complicada, de repente já como garoto soldado, que fez com que ele parasse de falar totalmente. Os dois e o resto do grupo todo são liderados pelo comandante. O livro não diz o nome desse comandante, ele é simplesmente chamado de comandante, que é um líder fanático, cruel, com um senso de justiça completamente lógico, que ordena o tempo todo, praticamente, que o exército dele, o exército improvisado que ele construiu, destrua vilarejo atrás de vilarejo. A obra trabalha muito no campo psicológico, mostrando os sentimentos desse menino, do Agu, nas diversas etapas que ele passa junto desse grupo armado. O Agu sofre muito, porque depois de vivenciar tantas coisas horríveis, ele não consegue nem mais se considerar uma criança. Pensando sobre o assunto, a conclusão que ele tem é que agora ele nada mais é do que uma espécie de fera. E longe do vilarejo, longe da sua família, ele agora se tornaria exatamente o que o título propõe, uma fera de lugar nenhum. Eu já adianto que esse livro pode, para algumas pessoas, ser bastante desconfortável de ler, mas não pelo fato dele ser difícil, entediante, de ser mais escrito ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, não tem absolutamente nada disso. O livro é impecável, ele é maravilhoso. O que pode tornar esse livro um pouco desconfortável para algumas pessoas é o fato de que ele é muito real, ele é muito fiel à realidade. As situações que o menino, que o Agu, vive são descritas muitas vezes com uma riqueza de detalhes enorme. É um livro que não tem um pingo de censura, ele é, de fato, um livro pesado. É um livro que consegue, de repente, como nenhum outro, te tirar da zona de conforto para valer. O Férias de Lugar Nenhum, ele é um livro que emociona e que consegue, com um grande sucesso, trabalhar dois temas que são aparentemente opostos. É um livro que trata tanto da inocência de uma criança quanto da brutalidade de uma guerra civil. Para quem não sabe, esse livro, o Férias de Lugar Nenhum, ele foi a base do que, se eu não me engano, foi o primeiro filme original de ficção da Netflix, que, no caso, é o filme Beasts of No Nation. Eu, particularmente, achei o filme excelente, tão bom quanto o livro. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link do trailer dele aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal, faz um comentário ou assiste os outros vídeos que já foram postados por aqui. Ah, eu também quero aproveitar para indicar um canal, o canal Mão no Livro, que é feito pelo Luiz. Vale muito a pena conferir, tem umas tags bem legais, o ponto de vista dele sobre os livros também são bastante interessantes. vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. E eu também quero deixar o aviso de que, a partir de agora, toda segunda-feira, eu vou estar publicando aqui no canal uma nova resenha. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.